Música Não gente, peraí, como é que pode juiz de futebol desaparecer e ser uma função desempenhada por máquinas eletrônicas? Quem é que vai apitar as faltas? Organizar as barreiras, os impedimentos? A mãe de quem que nós vamos xingar? A mãe é sempre xingada, tanto no campo como na quadra, a gente apita o futsal também. A sua mãe é muito lembrada no jogo? Muito lembrada, né? Sempre é a primeira mãe, né? Depois é outros palavrões, mas isso aí faz parte, né? O Celso admite que equipamentos eletrônicos podem acabar com a profissão de juiz de futebol. Olha, do jeito que está a tecnologia, a tendência é essa, né? Vai perder toda a emoção, né? Porque o gostoso é a arbitragem, o pessoal trabalhando. De repente, põe a tecnologia, não vai ter mais erro, vai ser muito, muito, como se diz... Muito certinho? É, muito mecanizado, muito certinho. Acho que vai perder um pouco a emoção, né? O Brasil agora, essa semana, perdeu com um gol de mão e mesmo com tecnologia, com todo mundo vendo, não conseguiram anular um gol que foi irregular. Muito bem. Dizem que o Brasil entrou para jogar futebol e o Peru entrou para jogar vôlei. É, usou bem a mão. Está mais fácil no vôlei. Eu nunca joguei futebol, então eu nunca levei um cartão vermelho. É um sonho de criança? É um sonho. Ah, por isso é fácil, é simples, hein? Ai, meu Deus, estou nervoso. Até agora. Vermelho? Vermelho. Para acabar em três. Ih, gente. Tchau. Tchau.